Ações acerca do quantitativo, da nossa necessidade, que é a expectativa do município. A RCD também se demonstrou interessada em fazer um esforço grande para alcançar o número que é a necessidade do município. Diante desses números apresentados por nós aqui, com a concordância da RCD, a gente enxerga que não vamos ter problemas em finalizar o ajuste. Isso ainda depende de outras formalidades legais, inclusive a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e também na Câmara Municipal. Mas pela Secretaria, os números que nós apresentamos, sugerimos aqui, eles foram aceitos pela RCD. Então a gente entende que o assunto agora é só da continuidade. Seria qual o número de atendimento mensal e qual o valor dentro da subvenção mensal também? O valor vai ser mantido R$ 100 mil. A adequação é que esses números vão alcançar R$ 1.500 procedimentos por mês. E aí tem alguns outros detalhes ali dentro do plano de trabalho, mas são coisas menores. Acho que essa parceria que vem sendo boa, os seus profissionais que estão diretamente ligados ali vão conseguir resolver. O cerne da discussão mesmo era o quantitativo, de R$ 1.500 procedimentos. E nós alcançamos esse acordo aqui. Acho que daí para frente vai prosperar e a gente vai conseguir finalizar o bom termo. que a princípio o plano de trabalho era R$ 1.300 e pouco e a meta da prefeitura R$ 1.300. Você deu um pouco os dois lados, seria isso? É isso. Exatamente. E acho que... E aí Obrigado.